Camila Rodrigues me chamando agora no Balanço Geral. Um homem foi preso por manter uma mulher em cárcere privado e ainda fazer ameaças com uma faca. Camila, conta aí pra gente. Pois é, Luares, uma equipe do 38º Batalhão estava fazendo um patrulhamento de rotina quando eles receberam uma ligação informando que eles tinham ouvido vários gritos, pedidos de socorro, de dentro de um quarto de hotel no setor central. A equipe, claro, imediatamente foi até lá e identificou esse homem, mantendo essa mulher em cárcere privado e ameaçando ela a todo momento com uma faca ali na região do pescoço. Inclusive, ela disse, depois de ser resgatada, que ela era obrigada a fazer uso de entorpecentes, a usar drogas. A polícia, então, conversando ali com ele, fazendo essa mediação, conseguiu convencê-lo a soltar a faca. Só que assim que ele soltou a faca, Luares, ele jogou a faca em cima da cama, ele tentou fugir ali, tentando agredir até, inclusive, alguns policiais. Por isso, ele foi algemado. A polícia, felizmente, conseguiu liberar essa mulher. Ela não disse para a polícia qual era o grau de parentesco, se tinha algum grau de parentesco, se era namorada ou amigo, ou até uma desconhecida. Ela não informou isso direitinho. A polícia verificou, Luares, que esse homem já tem diversas passagens pela polícia, entre elas tráfico de drogas, furto, roubo. Ele foi preso e levado para a delegacia. Eu volto com você. Obrigado, obrigado, Camila. Aquela história que eu sempre falo e vou continuar falando. Enquanto nesse país tiver esse negócio, está a polícia prendendo, a justiça soltando, é isso que nós vamos ver. E a gente não vê uma reação do judiciário, tentar mudar essa história. E o problema não são as leis. A gente precisa parar com essa desculpa, que muitos juízes aí, ah, legal, o problema é a lei. Não é a lei, para com isso. O povo não é bobo, não. O povo não é bobo, não. A lei pode ser interpretada. A lei fala que a pessoa pode ser mantida na cadeia para a proteção da sociedade, por isso, por isso, por aquilo. Ou pode ser solta por isso, por isso. Então, na verdade, tem os argumentos para os dois lados. Se o juiz quiser, ele encontra mecanismos na legislação para manter o cara preso. O problema no Brasil é, para não atrair a atenção dos órgãos internacionais para superlotação nas cadeias, solta todo mundo. Acabou o problema de superlotação nas cadeias do Brasil. Por quê? Porque bandido não está ficando na cadeia. Bandido não está ficando na cadeia no Brasil. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.